você sabe o que é se conectar com a natureza o que é conexão com a natureza bom não sei explicar me sinto conectada com a natureza com as plantas os animais me sinto na obrigação de como ser como uma criatura nesse planeta nesse mundo de me conectar com tudo que existe em volta de mim é uma coisa que se a gente procurar a gente deve encontrar dentro da gente essa atração magnética que tem entre nós e a natureza não sei qual foi o motivo que nós fomos feitos mas tem uma grande sensação de que é como se a gente precisasse cuidar da natureza como ela cuida da gente nós vivemos dela extraímos tudo que precisamos para viver dela então quer dizer que faz sentido a gente cuidar dela não é isso os outros animais que vivem aqui eles têm um ciclo deles eles se entendem porque a gente não pode participar desse ciclo e todos nós vivemos em harmonia eu acredito que isso seja possível sim esse vídeo é mais uma mensagem falando sobre a nossa conexão com a natureza uma coisa que é muito importante a gente deveria sempre procurar procurar nos conectar e procurar nos entender de dentro para fora e ainda mais hoje em dia estamos passamos por mudanças tão grandes no nosso mundo a gente está aqui sem entender talvez com uma conexão maior a gente possa não só entender como também ajudar ver o que é preciso ser feito da nossa parte para que a gente possa ajudar a natureza e o nosso mundo para que a gente possa ter um mundo melhor e viver em harmonia com tudo com as pessoas com as criaturas tudo que existe é isso aí só uma pequena mensagem obrigado por ter assistido e até a próxima